Uma semana de muita expectativa para os amantes do folclore. Uma das mais antigas manifestações culturais de nossa cidade movimentará o distrito do Brejo do Amparo. Trava-se dos festejos de cavalhadas. Uma rememorização dos embates entre cristãos e mouros. Mas antes das apresentações, tem que haver muito ensaio. E para que a festa folclórica aconteça de uma forma brilhante, 14 cavaleiros e duas amazonas montam em seus animais e tratam de colocar em prática o que o público vai assistir durante três dias de encenação entre cristãos e mouros. A cavalhada é uma festa, uma tradição, uma guerra medieval entre cristãos e mouros, que já vem desde as antiguidades. E é encenada aqui no Brejo do Amparo. Aproveitou que foi trazida de um padre e foi inserida aqui na nossa comunidade. E a gente vem trazendo até hoje, mais de 100 anos que tem essa cultura aqui, e a gente não pode deixar de perder, não. E quem participa de uma corrida de cavalhada sabe muito bem que é prazeroso se apresentar. Um acontecimento histórico que relembra os embates da época medieval. Por isso, é preciso muito ensaio. E a gente tá ensaiando só pra no dia não ter complicação nenhuma. E sair tudo conforme o combinado aqui pra tudo correr tranquilamente. São oito corridas, né? A gente utiliza espada, lança e agarruxa. São as corridas cabeça, quebra-garupa, alcancea. E quem disse que cavalhada é coisa de homem? Ludmilla está indo para a sua segunda participação. Pra estar manuseando esse tipo de ferramenta, tem que ter um pouco de conhecimento também. E a partir dessa praticidade que a gente vai estar fazendo uma apresentação, mas com maior segurança, até mesmo pelas pessoas que vêm pra assistir, pra não estar ocorrendo qualquer outro tipo de acidente, né? Durante o último ensaio, alguns moradores do Brejo do Amparo deixaram suas casas já para entrar no clima do momento mais aguardado do povo brejino. Minha expectativa é bastante, né? Porque como tem quatro anos que não acontece, então a expectativa tá demais aqui. É tanto que a gente tá aqui no último ensaio, né? Tô gostando demais do ensaio, porque fazia tanto tempo que não tinha. Então, a expectativa é, são os melhores, sim. E com os ensaios finalizados, agora é aguardar o grande momento. E claro, fazer o convite pra que todos prestigiem. A gente convida todo mundo aí de Januário e da região, né? Pra vir participar e prestigiar o evento aí no Brejo. Convidar todos pra vir, porque é muito boa. O último ano, que eu lembro um pouco aqui, e lembro o pagamento que teve, né? Foi muito bom, então eu convido a todos pra vir. É uma festa sensacional muito boa daqui do Brejo do Amparo. E aproveito a oportunidade de convidar toda a comunidade, todas as cidades aqui próximas, Januário, Bonito de Minas, Cônigo Marinho, todo mundo aí que puder estar participando desse nosso evento aqui. A cavalhada acontece entre 19 e 21 de setembro, no próximo fim de semana.